Vai, Vai Toda vez que eu vou embora ela implora pra eu voltar Tá com saudade da pica, com saudade de sentar Tá com saudade da pica, com saudade de Para não caralho, vai com saudade da pica, com saudade de sentar Vai com saudade da pica, com saudade de Olha só mulher, vai sentando com pressão Vai jogando por setão, em cima do pau durão Vai jogando por setão, em cima do pau durão Vai jogando por setão, em cima do pau durão Vai jogando por setão, em cima do pau durão É o DS de novo, aí cê gosta, né? É o DS de novo, aí cê gosta, né? Toda vez que eu vou embora, ela implora pra eu voltar Toda vez que eu vou embora, ela implora pra eu voltar Vai com saudade da pica, com saudade de sentar Vai com saudade da pica, com saudade de Para não caralho, vai Vai com saudade da pica, com saudade de sentar Vai com saudade da pica, com saudade de Olha só mulher, vai sentando com pressão Olha só mulher, vai sentando com pressão Vai jogando por setão, em cima do pau durão Vai jogando bucetão, em cima do pau do rão Vai jogando bucetão, em cima do pau do rão Vai jogando bucetão, em cima do pau do rão É o DS de novo, aí cê gosta, né? É o DS de novo, aí cê gosta, né?